E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque nós estamos ótimos! Melhor agora que o programa começou. O tema de hoje é criatividade. No quadro Olha a Mãe, vamos demonstrar o que está sendo produzido pelos alunos da cadeira de criatividade aqui da PP. E no quadro De Frente Com, a gente vai ver uma baita conversa que teve com um artista aqui de Santa Maria, aqui na PP. O quadro Olha a Mãe surgiu como uma maneira de divulgar os trabalhos que estão sendo produzidos pelos alunos aqui do curso. Entre os muitos trabalhos produzidos durante o semestre, a turma dos bichos foi instigada a apresentar uma de suas habilidades na cadeira de criatividade da nossa maravilhosa Claudinha. Tá, mas o que criatividade tem a ver com habilidade? Posso até saber, mas em palavras eu não sei explicar. Tá, mas não tem problema, porque agora, no próximo quadro, a gente vai descobrir tudo. Fica aí, porque agora está na hora do Olha a Mãe! Durante a apresentação das habilidades, os alunos se puxaram e teve gente que mostrou como fazer caricatura, tricô, mandala em papel, sketchbook, pintura em tela. E também como encaixar todas as cores do Cubo Mágico, fazer origami, técnicas de aquecimento vocal e até mesmo coreografia do TikTok. Teve de tudo e mais um pouco. Então eu queria saber como cada um de vocês exercita essa criatividade. Eu tento sempre pesquisar coisas novas e coisas que saiam da minha zona de conforto. Eu acho que sempre buscar aprender alguma coisa nova me ajuda a processar novas e novas coisas. Pra vocês, o que é criatividade? Eu acho que é um mundo. Tipo, é um poético. Que poético, né? Tá bonito, né? Vai chão, vai chão. Vai ser travada, né? Sei lá, pode ser tudo. Tudo, tudo, tudo. Tipo, é um mundo realmente de possibilidades. A gente, existe tanta coisa no mundo e, tipo, metade a gente não viu, metade a gente viu. Pra mim, criatividade é ter novas ideias, criar coisas novas. Tem que ter, pensar, né, em relação ao que vai se fazer e ter essas novas ideias. Criar um mundo, como a Ana tá falando, um mundo de novas possibilidades. Como é que vocês diriam que essa habilidade que vocês apresentaram se encaixa no dia a dia de vocês? Porque quando eu fiz a cadeira, nós estávamos de aula remota, né? Então tivemos que fazer um vídeo. Aí eu fiz um vídeo de alongamento, porque eu venho da dança e isso é algo bem presente na minha vida, né? E como eu já disse antes, a Claudinha sempre disse que criatividade é algo que a gente exercita, né? E o alongamento também. Tem que ir exercitando, tem que ir trabalhando. Então eu quero saber como é que essa habilidade que vocês trouxeram se encaixa no dia a dia de vocês. Ah, foi difícil escolher uma habilidade, na real. Eu tento sempre estar fazendo alguma coisa diferente. Mas faz uns três anos que eu danço K-pop e já tive grupos e passei bastante por isso. Então foi legal exercitar isso. Até hoje, até agora, provavelmente eu vou voltar a dançar, porque me faz bem, sabe? Pra mim, a música, ela tá presente na minha vida desde criancinha. Eu sempre via meu pai escutar as músicas de qualquer variedade, assim. Eu não tenho preconceito com nenhum gênero de música. Claro que eu tenho as minhas preferências. E ela tá presente porque eu faço aulas, né? De canto, me apresento. Então a música me faz refletir em muitas maneiras, me faz relaxar em momentos que eu tô muito ansiosa. Então, pra mim, a música é uma coisa muito boa. Eu não sabia tricotar. O pão de adorador foi. Mas, no caso, eu aprendi, tipo, em uma semana. Eu disse, tá, pô, eu quero tricotar, é isso que eu quero levar. Exercitou. E exercitei, tipo, aprendi um ponto só. Aprendendo tá tentando até hoje, né? Aprendendo, é. Aquela coisa, né? Não evoluí muito, mas foi muito legal, assim. Tipo, eu tá lá fazendo meu tricôzinho, assistindo a novela. Foi um momento muito bom, sabe? Pra mim. Eu quero retornar e, tipo, me aperfeiçoar mais, porque é algo que eu gostei realmente. E é algo que eu admiro, gosto. Tipo, poder um dia fazer uma manta e eu usei um blusão, um casaquinho, sei lá. Mas foi muito massa. Mas é que, olha, você teve dupla criatividade. Porque tu teve que pensar em como aprender e como ensinar. Sim, foi difícilzinho. Assim, tipo, porque é uma coisa, né? Nossas mãos, assim, daí, tipo, tinha que entregar pra outra pessoa. E daí, aquela coisa, tipo, o primeiro momento, ele é difícil, mas todo mundo conseguiu dar um pontinho. E daí, tá lá, guardadinho, cada um com o seu ponto. Meio solto, os outros mais... Mais perfeitinhos. Mas foi isso. Bom, eu ensinei a montar um cubo mágico, porque eu acho que, tipo, assim, é uma coisa que muita gente tem curiosidade de como é. E ninguém, tipo, tu faz um cubo mágico e a pessoa pensa, nossa, negócio muito difícil, não sei o que, tem que pensar. Só que, na verdade, não é, sabe? E aí, se eu pensei nisso, tipo, ah, vou mostrar que não é difícil, sabe? Mas aí, eu acho que é um negócio legal, assim, também desenvolve o raciocínio. Tá, agora, um pensa rápido. Primeira coisa que vem na mente de vocês, se vocês pudessem escolher uma habilidade pra explorar durante a vida de vocês, qual vocês escolheriam? Maquiagem. Maquiagem. Tem que dizer sempre. Pra sempre. Yoga. Ai, amo. Foi a primeira coisa. É muito legal, super indico. Eu queria escrever, eu queria ter a habilidade de escrever textos poéticos fácil, assim, sabe? Vou olhar pras coisas e falar, ah, isso aqui é muito poético, vou escrever só. Isso aí é um texto. Eu acho que é a dança, porque eu não sou uma pessoa que dança, dança mesmo. Eu acho que a dança é uma coisa muito legal, porque eu já fiz balé e já fiz jazz quando eu era criança, então eu sempre gostei, assim, de dançar. E tu aí, do outro lado da tela, se pudesse escolher uma habilidade para explorar durante a vida, qual tu escolheria? E aí, pensou? Espero que sim, porque como já diria o pequeno príncipe, não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Uhul! E quem seguiu esse conselho e partiu daqui, em direção a São Paulo, com o objetivo de divulgar a sua arte aos quatro cantos do mundo, foi ele, Thiago Rampelotti. Influencer digital, maquiador e, é claro, muito criativo, o Thiago viu a oportunidade de se apropriar disso e correr atrás dos seus sonhos, o mais rápido possível. E é com ele que vamos conversar agora no quadro de Frente com Thiago Rampelotti. Estou aqui com o Thiago Rampelotti, ex-aluno de Publicidade e Propaganda, e hoje ele veio a convite da professora Cláudia para falar um pouco sobre o trabalho dele. Então, Thiago, nos conte mais sobre você e como tudo começou. Oi, pessoal, eu sou o Thiago Rampelotti, tenho 21 anos e eu sou maquiador artístico. Me descobri nesse caminho, longo caminho, né, que foi um processo muito grandioso. E eu sempre fui apaixonado por efeitos especiais, cinema, e eu queria sempre saber o processo de como que aquelas mudanças aconteciam nas pessoas. Tanto figurino, mudança de aparência. E tudo isso se dá por conta da maquiagem, né, e que muitas vezes as pessoas não dão o devido valor. Eu estou lutando bastante para conseguir meu espaço. Então, tudo começou assim, eu vendo essas pequenas coisinhas na televisão que me chamavam bastante atenção, e resolvi experimentar na vida real, como um hobby mesmo, uma coisa diferente. Ah, vamos experimentar, estamos aqui, estamos com o tempo livre, vamos fazer alguma coisa para experimentar. E é uma coisa que eu sempre digo, o mundo, se a gente olhasse ele com os olhos de arte, tudo seria diferente, a gente ia aprender a respeitar mais as pessoas, ia ter mais empatia com o próximo, ia aprender a amar muito mais, né, o quintal do nosso lado, e valorizar muita coisa que passa realmente despercebido durante os dias. Trabalhar com arte é difícil? Até onde a arte te levou? Trabalhar com arte é difícil, é lindo, mas também é um processo que consome muito a gente, e a gente vai aprender muito com isso. É incrível, porque as coisas podem ser interpretadas de maneira diferente. Então, trabalhar com arte é difícil, mas é libertadora. Então, tu te liberta, tu tira estereótipo que tu tem contigo mesmo, tu realmente tem essa experiência de não me rotular, não vou me rotular, porque é arte, entendeu? A arte me faz essa transformação. Eu te agradeço por ter vindo para ceder essa entrevista. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, e é isso, espero que vocês tenham gostado. Ele faz um ótimo trabalho. Ele arrasa muito, mas infelizmente o programa de hoje chegou ao fim, porque tudo que é doce, uma hora acaba. Mas segura a marimba aí, mona amor, porque semana que vem nós estamos de volta. E o tema do programa vai ser experiências, mas para saber mais, só conferindo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti